Boa noite pessoal, 19 horas e 55 minutos, dia 28 de outubro de 2014, 18 graus, estamos aqui no trecho novo do Rua do Anel, na divisa de Ribeirão Pires com o Suzano, como vocês podem ver ainda não tem iluminação, tá muito escuro, a pista é boa, mas tá muito escuro, a sinalização ainda tá meio precária ainda, esse trecho aqui, tô indo sentido Rio de Janeiro, é o, a continuação do Rua do Anel né, que passa ali de Mauá, Ribeirão Pires aqui em Suzano, então esse trecho aí é novo, aí tá recém-inaugurado aí no estado de São Paulo, ele liga lá, a Respite Curte, que vem do sul pra rodovia Ayrton Senna, Dutra, então você desvia todo o núcleo da metrópole de São Paulo, e passar pela Marginal Tietê, você pode passar por aqui, mas o movimento é pouco ainda né, porque não tem quase saída praticamente pra cidade aqui, é só um trecho retão pra sair lá na rodovia Ayrton Senna, e algumas pessoas ainda não conhecem, não sabem que tá liberado e tal, já tá concluído, esse é o termo do trecho do Rua do Anel, Mário Covas, de São Paulo, é o nome do Rua do Anel, ele facilita muito viu, pra quem, apesar de ser um pouco mais distante né, de que você passar por dentro de São Paulo, mas a compensação do tempo ajuda porque você não perde o tempo do trânsito da Marginal né, e além das restrições dos horários que tem pra caminhões na Marginal Tietê no centro de São Paulo, centro expandido de São Paulo, então ele desvia tudo do centro, você ganha tempo pelo fato de não ter sinaleiro, não ter trânsito, não ter nada, acaba compensando você fazer essa volta, passa por volta de São Paulo, veja aí galera, só pra mostrar pra vocês um pedacinho aí do trecho, desse, conclusão do Rua do Anel, pra quem não conhecia, são três pistas, nos dois sentidos, tá ainda se estruturando né, pra poder receber o fluxo normal do veículo, então tá faltando as iluminações dos canteiros centrais, algumas placas, mas é bom, pros caminhoneiros ficou muito bom viu, só que aqui logo pra frente, perto do Suzano, o ar é muito perigoso ali pessoal, porque tem muitas favelas por perto ali, embora tem gente boa que mora ali, mas tem muita tranqueira, o pessoal joga pedra nos veículos, colocam objetos da pista, pra forçar uma parada, e automaticamente é salto né, então isso é muito comum nessa região aqui em São Paulo, região de periferia, favela, onde passa a rodovia, o pessoal tem esse tipo de tudo ali, o pessoal do lado errado, então fica a dica aí, se alguém passar pra essa região, evitar ao máximo qualquer tipo de parada, acostamento, porque o policiamento ainda tá bastante escarso, e evitar ao máximo parar viu, só se for extremamente necessário, se alguém jogar alguma pedra em você, vai embora, não para não, nem que quebre o parabrisa, ou qualquer coisa aí, vai embora, vai embora, não vai parar pra ver ou qualquer coisa, ver algum, essa região o pessoal costuma passar pra você, a vez passa em dois, três, tá caindo lá o negócio lá atrás, não vai essa bobeira não hein, você pensou, você para pra ver o que que tá caindo, te leva o caminhão, te rouba, e as vezes não é só um veículo não, a vez passa dois, três, a vez daqui a pouco passa, ó tá caindo lá o negócio lá atrás lá, ó tá pendurado lá, isso aí eles fazem muito em São Paulo né, fica a dica aí, jamais pare, não interessa, vai parar lá, se tiver que ver, para lá na posta, Polícia Rodoviária Federal, para ver se tem alguma coisa caindo lá, e se tiver vai embora, deixa que caia, não para que a armadilha, a vez passa dois, três carros, falando a mesma coisa, a vez moto, ó tá caindo lá o negócio lá, não vai nessa não hein, é cilar da Bino, é cilar da Pedro, é cilar da Bino, então fica a dica aí pessoal, São Paulo, é armadilha, em cima da armadilha, tem que tomar muito cuidado, essas rodovias que, cortam, o estado de São Paulo aí, próximo da capital, porque aqui é um triângulo da Bermuda, some, isso que ninguém mais acha, é perigoso, fica a dica aí pessoal, evitar parada, evitar, qualquer tipo de, de situação, estranha, não pare, carro parado, mulher pedindo carona, criança parada, caída no verado do asfalto, gente deitada, no verado do asfalto, pneu às vezes, lona, caída do lado da estrada, sem ele, é armadilha, não vai nessa não, o outro cara joga uma lona ali, joga um pneu, vai simular que um step que caiu num caminhão, às vezes tem uma mulher caída ali, com uma moto deitada ali, nesses horários aí, sai fora, não é com você, para isso tem as autoridades, então, tomar cuidado disso aí, é perigoso aí, fica a dica aí galera, então, olha aí ó, umas pedras lá, da questão disso aí, é o pessoal que veio jogar pedras nos automóveis aí, jogou a pedra, o cara para para ver alguma coisa, complicado, às vezes ele joga um ovo no para-brisa, viu, você sabe que o ovo, o para-brisa, quando ele mistura com a água, vira uma meleca, só você não enxerga nada, então, isso aí é, é automático, o cara joga um ovo ali no para-brisa, você vai jogar água, e limpar, pronto, é tudo que eles queriam que você fizesse, a mistura da clara do ovo com a água, vira uma película ali, você não vai ver nada, aí você vai parar para limpar, o cara te assalta, então, fica ligado, jogar um ovo no para-brisa ali, não liga o para-brisa, então, use a água, deixa do jeito que está, e se você ligar e jogar água, vai fechar toda a sua visão, para tomar cuidado, qualquer coisa estranha nesses lugares, você não vai, não vai, do jeito nenhum, está caindo uma madeira, está assim, está lá, arrebentou o pneu, vai embora, vai ver lá embaixo, falou galera, fica a dica aí, isso aqui é um trecho novo, que já estamos passando perto do Poir, esse lugar aí é muito cavernoso, um abraço pessoal, tchau,